A morte é tema do livro O Abismo do Inexplicável em Memórias Cóstumas de Brascubas. A obra do pesquisador e professor Tiago Ribeiro é resultado da dissertação de mestrado em Letras na Universidade Federal do Espírito Santo. Olá, começa agora mais uma edição do programa Dedo de Prosa, o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre literatura. E eu converso com o professor Tiago Ribeiro. Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Nós estamos aqui com sua publicação, é um livro acadêmico que traz um pouco de literatura, traz um pouco de clássico, traz um pouco de morte. E vamos conversar um pouco sobre como todos esses temas se entrelaçam. O nome do livro é O Abismo do Inexplicável em Memórias Cóstumas de Brascubas, resultado da sua dissertação de mestrado. Não é isso? Conta um pouquinho para a gente sobre esse projeto. O livro nasceu da ideia de tentar estudar um pouco a questão da morte, em Memórias Cóstumas, que é um tema bem frequente no livro, tentando focar um pouco mais na questão da mãe, mostrando que a morte da mãe foi uma morte encarada de forma diferente. Terminando o mestrado, tendo feito as minhas conclusões, e aí surgiu a ideia de lançar esse livro e foi acontecendo meio que sem muita intenção, meio que sem muita ideia prévia. E está aí, né? Por que você escolheu esse tema para estudar no mestrado? Por que morte? Por que esse livro, Memórias Cóstumas de Brascubas, que é um livro muito clássico da literatura brasileira? Tinha algum motivo especial? Por que essa escolha? O livro, Memórias Cóstumas, foi um livro que me chamou muita atenção na graduação. E eu, desde lá, eu quis estudar um pouco mais, fiz outros trabalhos, algumas coisas, e depois, numa disciplina do mestrado, eu fiz um trabalho final falando sobre a questão da morte. E me chamou muito a atenção a questão da morte, principalmente a questão da morte da mãe, né? Eu não vejo a morte como algo problemático, no sentido de não ser falado, né? Mas, sim, eu acho um tema interessante. Eu perguntei isso justamente porque existe, acho que, quase que um tabu, né, em torno desse tema da morte. Coisa que, acho que, no geral, as pessoas não gostam muito de falar, têm dificuldade de falar. Como é que foi trabalhar esse tema durante um mestrado, né, que é pelo menos dois anos de estudo, e ter contato com vários autores, com teóricos sobre o tema, e se aprofundar nessa obra para falar sobre esse tema? Ah, no meio acadêmico normal, né? Para as outras pessoas que sempre eram um pouco meio estranho, né? Você estuda o quê? Ah, eu estudo sobre a morte. Mas, poxa, mas por que falar sobre a morte, né? E eu falo, por que não falar sobre a morte, né? Não é? A morte é algo inexplicável, né? É algo que as pessoas não têm controle, como diversas áreas do conhecimento, né? Filosofia, sociologia, religião, tentam explicar a morte como ninguém nunca conseguiu, né? Dar uma explicação satisfatória, né? As pessoas preferem não falar, não comentar, né? Mas não resolve, né? Não é por isso que você vai deixar de vivê-la e que ela não vai chegar para todos, né? E eu, particularmente, não tenho problemas com a morte. Eu acho que a morte é um evento da vida, e quando você começa a entender a morte, você começa a valorizar a própria vida, né? Porque você entende que você não é eterna, que você tem que construir uma história, né? Você tem um caminho, né? Para poder trilhar. E o que você pode falar para a gente do seu trabalho e do que você encontrou desse tema da morte na obra de Memórias Póstumas de Brascubas? Talvez o nosso telespectador não conheça a obra, então acho que seria interessante, Thiago, você falar um pouquinho sobre a obra e o que você encontrou a partir da sua pesquisa. Ah, sim. Foi desafiador, né? Primeiro se tratando de um clássico, né? Falando de Machado de Assis, e depois tentar estudar algo em Machado de Assis que não tenha sido estudado já, né? Porque sempre quando você falar... Hoje as pessoas procuram muito estudar autores mais contemporâneos, né? Por ter temas menos trabalhados. E Machado de Assis, alguém pode olhar e falar o que não foi falado sobre Machado de Assis, né? Principalmente na área da própria literatura, né? Acredito que seja um autor que tenha sido muito estudado. Isso. E a morte, então, também não é um tema raro, né? Porque Memórias Póstumas de Brascubas se trata da história de um homem, né? Brascubas, que depois de morto ele resolve contar a sua história. Estando ela em túmulo, ele começa a falar, né? A sua história e perpassa sobre a morte de várias pessoas, né? Então, ele fala da morte da mãe, ele fala como foi a morte do pai, fala da morte de uma... de um filho que ele teria no romance adúltero, fala da morte de diversas outras pessoas, só que com... cada um é tratado do seu ponto de vista, né? Fazendo uma análise distinta por conta de um viés social também, né? Mortes de pessoas que eu procuro diferenciar no livro, né? Entre o que seria pessoas no mesmo nível social, né? Que seriam esses mais ricos e a morte de pessoas que teriam um nível social abaixo, né? Vamos dizer assim, né? E aí cada um é encarado de determinada forma e eu procuro fazer uma análise dessas mortes no livro, né? Você falou que você... um dos pontos centrais é a morte da mãe, não é isso? Isso, né? A minha ideia foi justamente comprovar que a morte da mãe foi uma morte que afeta ele de forma diferente. Porque todas as mortes são encaradas de forma irônica, com deboche, com galeofa, como eles chamam, né? E a morte da mãe, aparentemente, né? Mesmo se tratando de Memórias Póstumas e Brascubas, que ele diz, né? Que ele vai falar no livro, ele vai usar a tinta da galeofa e a pena da melancolia, ele vai tratar de um assunto que, na morte da mãe, que não parece ter, né? Essa galeofa, né? Não parece ter essa ironia. Ele faz um pequeno luto, né? Ainda que seja um luto de uma semana, ele fica recluso em um sítio da família. Mas, ainda assim, é um evento que parece chocar ele de forma diferente. E você fala essas questões da morte, essa diferença, né? Entre esses personagens. E aí eu fico reconstruindo a história, porque foi um livro que eu li há muito tempo. Eu lia, deve ter pelo menos uns 15 anos. E aí me deu essa curiosidade. Quando que você teve contato com o Machado de Assis e com esse livro? Já era uma referência antiga sua? Foi mesmo na graduação, no mestrado? E, principalmente, como que mudou a sua visão com relação ao livro, né? Quando você leu apenas como um leitor e lendo como um pesquisador? Porque são olhares muito diferentes, né, Tiago? Eu não tive um histórico muito grande de leitura, né? Eu fui mesmo um contato na graduação, né? E na graduação eu já li com um viés mais analítico, né? Estudando autores, teóricos que falam sobre o assunto. Mas a leitura em si é uma leitura interessante, né? Eu costumo dizer que o Machado de Assis ou você lê e você ama ou você odeia, né? Porque há quem goste dessas pausas, dessas reflexões que ele faz e há pessoas que, ah, não suporta o cara. Tá falando sobre uma coisa, tá contando a história e, de repente, tá falando do nariz, outra hora tá falando das botas, né? Tá falando das pernas e é muito chato. E eu, particularmente, gostei muito, né, da leitura e quis continuar estudando, né? O que que te chama mais atenção nos livros de Machado de Assis? Enquanto pesquisador e enquanto leitor também, acho que servem os dois. É, esse viés social eu acho bem interessante, né? Porque eu não tinha intenção de fazer uma análise social, né? Minha ideia era falar sobre a morte, utilizando outras teorias, mas acaba que a própria divisão dos capítulos, né? Em que eu faço, né? Começo a análise falando sobre os ricos, depois sobre a questão dos mais pobres, né? Acaba entrando por um viés social que, em Machado, é bem importante. Agora, esse viés social, você encontrou teoria na literatura para dar conta disso ou você precisou utilizar outros campos? Tem, o livro é bem, falando sobre a morte, né? O livro acaba sendo bem cheio de várias teorias, né? Então, eu recorro à filosofia, né? Eu recorro à sociologia, eu recorro à psicologia, à psicanálise, né? Mas, na literatura, tem um autor importante, o Roberto Schwartz, que ele faz uma análise social no livro, né? Então, eu acho que foi fundamental esse autor. Em que momento a sua dissertação se transformou em um livro publicado? Conta um pouco para a gente como foi esse caminho. Você sempre imaginou publicando um livro, publicando sua dissertação? Como que foi isso? Não, assim, eu nunca tive nem intenções na graduação de fazer o mestrado, né? Eu achava que era algo bem distante, como aluno de escola pública, né? Achava que era algo bem distante e terminei a graduação sem ter essa perspectiva. Só depois, à medida que o tempo foi passando, eu fui voltando à academia, né? E fui estudando um pouco mais e eu comecei a vislumbrar essa oportunidade. E publicação, então, também não era algo que passava pela minha cabeça, né? Só com o fim do trabalho, né? Que eu comecei a pensar nessa possibilidade e comecei a caminhar por essa ideia aí, né? Até sair. Mas nunca tive, né? Tensão. Tanto que hoje, né? As pessoas falam, ah, você escreveu um livro, você é escritor. Eu não sei se eu sou escritor, né? Eu fiz um trabalho acadêmico e publiquei, né? Mas a questão, eu acho que de ser escritor ainda é um caminho um pouco longo ainda. Eu ia te perguntar justamente isso, porque é um livro acadêmico. E aqui no programa Dedo de Prosa, eu já conversei com escritores de romance, crônica, poesia, enfim. E também escritores desse mesmo caminho, assim, dessa linha acadêmica. Eu ia perguntar aí se você se considera um escritor ou não. E também, qual é o público do seu livro? Se também é um público mais acadêmico, é um público mais de pesquisadores que também vão tratar desse tema ou também vão tratar dessa obra. Como que funciona isso? Eu acredito que sim, né? As pessoas, para gostarem de ler, para ter vontade de ler esse livro, primeiro tem que ter lido Memórias Póstumas, né? Tem que ter achado interessante. Alguns realmente vão por esse caminho, né? E outros realmente para tentar ver se eu consegui comprovar essa ideia, né? Se eu consegui dar essa visão diferenciada sobre esse livro que é tão importante e tão falado, né? E tão pesquisado. Você falou que você fica nessa dúvida se você se considera ou não escritor. Mas você tem algum projeto literário no momento? Você se imagina publicando um livro literário, um romance, alguma coisa assim? Não, não. Por enquanto, não, né? Assim, eu penso agora em continuar seguindo a carreira acadêmica, né? E aí com doutorado e outras coisas. Então, é algo que demanda tempo. Escrever é algo que não é fácil, é complicado, é trabalhoso, demanda tempo. E como eu sou professor, né? Eu trabalho dois, três horários e a gente acaba tendo que dedicar o tempo a essas outras coisas. E não consigo, pelo menos por enquanto, pensar em nada muito literário. Mas quem sabe, né, Tiago? Vamos deixar a porta aberta. A gente vai fazer um intervalo, mas já volta, tá, Tiago? O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa. Hoje eu converso com o professor Tiago Ribeiro. Tiago, já conversamos um pouquinho sobre o seu livro publicado. Se chama O Abismo do Inexplicável em Memórias Póstumas de Brascubas. Resultado da sua dissertação de mestrado em literatura. Já falamos um pouco sobre como foi trabalhar, né, essa questão da morte dentro do seu livro. E eu queria trazer também um pouco do que a gente já falou, que é o lugar dos clássicos. Você é professor de língua portuguesa, né, do ensino fundamental e médio, não é isso? E eu queria te perguntar, a partir da sua experiência como professor, né, na sua experiência de sala de aula, você é professor de rede pública de ensino. Existe um lugar para os clássicos, para essa garotada de hoje? Eu acho que sempre existe, né, a gente sempre consegue despertar a atenção de alguém, mas ainda eu acredito que é um espaço pequeno, né, poderia ser maior. A gente tem enfrentado bastante desafios em relação à leitura, né, nessa era digital, era de celular e principalmente em relação a esses romances infantos juvenis, né, que viram séries, que viram filmes, né, a gente disputa num lugar meio, disputa com um lugar que aparentemente ganha, né, essa concorrência, né. Que é o lugar do audiovisual, né, que chama muita atenção. E a garotada é muito conectada, então não tem jeito, chama atenção mesmo. Isso, eu vejo que, e não só na escola, né, observando a bienal do livro, você vê que os autores convidados foram autores de livros, esses infantos juvenis, né, que viraram roteiro de filme, né, então eu acho que é um caminho meio que sem volta, né, os clássicos vão ficando entre esses caminhos atualmente, né, pelo menos na minha experiência. E como chegar com esses alunos, chegar com os clássicos para esses alunos, porque, assim, aí eu vou falar da minha experiência, se eu tiver errado, se você tiver uma outra visão, você fica à vontade para colocar. Eu acho que para você também compreender e ter essa experiência com clássico, você precisa de ter uma certa leitura, assim, uma certa profundidade. E essa geração, tendo, lendo esses outros autores mais contemporâneos, será que elas vão conseguir chegar nessa profundidade? Como que você vê isso? A gente tenta, né. É um desafio também do professor, né? É bastante complicado, né. E procura trabalhar com, se tratando de Machado de Assis, eu procuro trabalhar com contos, né, que são leituras mais rápidas, mais curtas, né, e a partir daí o aluno tendo essa, tendo aguçado, esse desejo, né, esse desejo, ele talvez queira continuar fazendo essa leitura, né, mas realmente é algo que é bem trabalhoso, né, eu não sei qual é a experiência que outros professores têm em redes privadas, né, onde talvez você tenha uma obrigatoriedade maior, ou tenha recursos maiores, ou tenha pais, né, que talvez sejam professores, né, o que estimulem mais essa questão da leitura, né, talvez funcione de forma diferenciada, né, mas a experiência que eu tenho realmente é uma experiência bem complicada em relação à leitura de clássico, sim. Você tem que plantar uma semente e esperar para ver se ela floresce, né. E muitas vezes o aluno de, mesmo um aluno de ensino médio é um aluno um pouco imaturo, né, que não tem essa visão hoje, é, um pouco ampla, né, talvez ele vai se interessar por isso depois, né, que termina o ensino médio, assim que ele vai ter uma carreira consolidada, muitos vão acabar, alguns, né, talvez vão virar professores, né, alguns vão voltar a isso, né. E também quando a gente está nessa idade, a gente não tem noção da importância da leitura também, né, porque o hábito da leitura, ele, cara, assim, na minha opinião e na minha experiência, ele interfere em todas as dimensões da sua vida, em todas as suas habilidades. E é cultural, né, se você tem um ambiente familiar que as pessoas leem, talvez você se interesse pela leitura, né. Hoje, como a questão midiática é bem forte, né, eu acho que o costume hoje, né, é muito mais de você estar diante da televisão, diante do computador, diante do celular hoje, né, e realmente a questão da leitura, às vezes, parte de um desejo específico, né. Uma coisa que eu converso muito também com os escritores aqui no programa, principalmente quando são professores, é a visão do hábito de leitura, assim, e existe uma relativização, né, se necessariamente essa geração está lendo menos, né, ou está lendo menos o livro físico, ou talvez está tendo menos contato com o livro físico, mas está lendo mais por conta da internet, por conta das redes sociais, como é que você vê o hábito de leitura dessa geração? Você comentou que você é professor de ensino médio fundamental em escolas, em regiões que são mais periféricas, né, como que você enxerga isso na prática com seus alunos? Eu acho que leitura há, né, independente que seja livro físico ou que seja pela internet, eu acho que há, né. Mas eu não sei dimensionar isso, eu sei que existe uma série de ponderações em relação a isso, né, já se falou que o livro físico iria acabar, né, e no entanto não, né, a gente ainda consegue fazer, particularmente hoje, a maioria das pessoas que eu levo o livro são pessoas que querem, né, o livro físico, um e outro realmente que às vezes optam, né, mas hoje como as pessoas também passam muito tempo diante da tela, então às vezes a questão do livro ainda é uma, o livro físico ainda é uma fuga desse espaço, né. É um tempo de descanso, né, eu também vejo muito isso, apesar de eu ter a minha familiaridade com o formato e-book, eu gosto também de voltar para o livro físico, assim, eu acho que é o momento que você pausa da tela, porque a gente já está na tela o dia inteiro, né, no celular e trabalhando e tudo, então é um momento que você pausa, né. Isso, também penso assim. É, agora deve ser difícil você falar de literatura com essa geração conectada, né, essa geração que quer celular e tudo, mas eu acredito que se você plantar a semente, como você falou, pode ter sim um interesse, e aí eu queria trazer o seu exemplo como um professor, né, publicando um livro, publicando uma dissertação, quer dizer, fazendo um estudo de mestrado, como é que foi para os seus alunos, assim, essa sua caminhada? Porque eu acredito que você vai se tornar exemplo, sim, né, um exemplo a ser seguido por esses alunos. Como que foi isso, Tiago? Ah, foi bem legal, né, eu não consigo diferenciar, né, minha profissão dessa tentativa que eu tento fazer na sala de aula, que é demonstrar aos alunos que eles têm condição, né, mesmo trabalhando em bairro periférico, eu procuro, já tive brigas homéricas com pessoas que tentavam nivelar por baixo, e eu nunca tive, eu sempre comprei briga no sentido de, não, esse aluno, ele não tem que ser ensinado para ele ter uma profissão que é uma profissão que é aquilo que se espera de alguém, de um bairro carente, né, não, eu tenho que dar condições para ele chegar mais além, né. E para ele conseguir enxergar que ele pode ir mais além, né. E hoje, né, a questão da, hoje existe um acesso, né, mais fácil, né, vamos dizer assim, aos cursos superiores do que tinha anteriormente, né, então, mas ainda assim, me parece que se deslumbra pouco isso, né, de fato, né, mas eu acho que é bem importante, assim, minha, como eu falei, né, e no lançamento que eu fiz, assim, os alunos do turno noturno que eu trabalho, na EJA, de um bairro periférico, foram quase todos, e eu procurei dar essa visão, né, e eu acho que foi bem legal que eles entenderam, né, porque, como eu falei, eu não tinha pretensão de fazer um mestrado, não tinha, achava que não tinha condição e muito menos de publicar um livro, né, e se eu fiz, eu acho que eles podem fazer, né, eu tento mostrar isso para eles. E a figura do professor, Tiago, é a minha figura, eu acho tão forte, né, eu, quando eu penso, assim, nos meus professores e, enfim, eu adoro, sempre adorei a língua portuguesa e a literatura, então eu me lembro com muito carinho dos professores dessa área, e eu acredito que você também deve ter alguns professores de referência, acho que todo mundo tem, então, talvez agora você esteja se transformando nesse professor de referência, acho que deve ser um orgulho muito grande para você como professor. Ah, é sim, eu falo que professor é algo bem estranho, né, assim, você passa muitas angústias dentro de sala de aula, mas quando você tem esse retorno do aluno que já saiu e quando volta e às vezes hoje você tem contato e fala, poxa, você me falava determinadas coisas que naquela época eu não entendia, mas hoje eu entendo, hoje eu agradeço, é uma experiência gratificante mesmo que te renova, né, te faz você continuar, assim, lutando, né, contra tudo, contra todos, assim, nesse desafio da educação para poder tentar fazer um trabalho de qualidade. Que é um grande desafio, né, Tiago, ainda mais na rede pública, né, a gente sabe que o nosso país tem as nossas dificuldades e tudo, então o professor realmente é um herói de hoje na sala de aula. É, ainda é, né, assim, por mais que muitas vezes os professores se sentem desmerecidos, desvalorizados, qualificados, mas esse retorno por parte dos alunos, pelo menos na região que eu trabalho, eu sempre tive, né, assim, tem muito respeito, ainda tem uma visão, né, ainda existem pessoas, poucos, né, mas ainda que pensam em ser professores por conta de experiências boas que tiveram com alguns professores. Nossa, imagino você vendo esses alunos podendo ser futuros professores. Claro, acho que é muito importante, muito gratificante, sim. Nosso programa está terminando, mas eu queria saber os seus projetos futuros, né, você terminou o mestrado esse ano, no início do ano, teve a publicação da dissertação, então hoje você tem uma publicação que pode ser referência para outros pesquisadores da área e você tem pretensões de continuar a sua pesquisa, de repente uma linha aí no doutorado, como é que estão os seus planos futuros? Pretendo sim, né, eu pretendo, não falando sobre a morte em si, né, mas eu acredito que essa visão sobre a importância da mãe na obra dele ainda não consegui esgotar ainda, né, talvez seria algo importante para poder tentar focar no mestrado, eu vou tentar perseguir, no doutorado, né, eu vou tentar perseguir isso aí. Então tá bom, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa, queria pedir para você deixar um contato seu, né, quem estiver assistindo o nosso programa, que quiser ter o livro mesmo, conhecer mais o seu trabalho, conhecer mais a sua pesquisa, né, não sei se ela está disponível na internet, toda a pesquisa, como é que o pessoal de casa pode fazer? Tem sim, né, pode procurar mesmo, se quiserem me adicionar à rede social, o Tiago Ribeiro, né, só me procurar lá, e e-mail eu tenho também, tiago, um T-H-E-R, arroba e arroba ponto com ponto BR, também pode mandar, solicitar, ou pode fazer contato com a própria editora, ela é bem acessível, né, e a dissertação, ela está disponível, né, nas bibliotecas da universidade, né, e pela internet também. Da Universidade Federal do Espírito Santo. E antes de terminar, uma última pergunta, eu queria que você deixasse uma dica de livro, de um clássico, para que o pessoal de casa procure saber, assim, de repente a gente conseguiu plantar uma semente aqui pelo programa, o que você indicaria para o pessoal de casa procurar algum autor, algum livro clássico que você goste, que tenha marcado sua vida? Ah, eu seria tenecioso, né, falando de Machado de Assis, né, que é algo que realmente eu gosto muito, né, mas Memórias Póstumas é um livro bem interessante. Há quem comece, eu tenho visto que algumas pessoas no ensino fundamental tiveram experiências exitosas com Dom Casmurro, né, que é um livro enigmático, interessante, né, mas tem vários livros, né. Então fica aí de dica para o pessoal. Muito obrigada, Thiago. Obrigado por ser. O programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui, eu agradeço a sua companhia, continue com a nossa programação, TV Assembleia, Canal Cidadão. O programa Dedo de hoje fica por aqui, e também tem vários livros, né. Tchau, 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 tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto